Oda nos deu uma pista bem interessante dizendo que alguém pode vir a morrer no arco de Wano quantos capítulos terá essa saga e além de tudo, quem será que vai salvar o Luffy tudo isso, eles deixaram uma pista bem pequenininha se liga que eu vou falar nisso agora Fala galera, eu vou andar com mais um vídeo pra vocês o capítulo 9, 2, 4 nos deixou pistas interessantes na verdade uma pista que abriu uma ramificação inteira pra mim fazer uma teoria e trazer aqui pra vocês antes de eu falar claro, eu recomendo que você veja o vídeo do capítulo 9, 2, 4 vou deixar ele aqui no card, dá um confere amadurece lá, absorve tudo e vem ver esse vídeo porque tem uns pontos bem legais que eu vou levantar e que fazem todo o sentido se levarmos em consideração o quanto o Oda gosta de inserir essas coisas pra gente ficar pesquisando aproveito pra falar também, vota aí no troféu mangaquina vai levar 20 segundos e ó, se inscreve no canal, tá aí na surdina não comenta nada, se inscreve, ativa o sininho pra ficar atento aí quando tiver lives e a gente conseguir bater um papo bem legal então vamos lá, sem mais delongas porque sua cabeça vai entrar em parafuso agora Oda utiliza diversas referências de folclores e lendas locais japonesas pra compor One Piece eu já citei isso em um vídeo em que ele fala, por exemplo que Urashima Taro, ele foi utilizado pra compor personagens e parte da história lá da Ilha dos Tritões e agora mais recentemente ele utilizou o Motaro pra criar personagens e tramas no arco de Wano mas teve uma coisa que me chamou a atenção no capítulo 9, 2, 4 e não foi nada do início, do meio, nem do fim nem nas imagens, nem nas onomatopeias ou mesmo nas falas o que me chamou a atenção foi o nome desse capítulo chamado Ha, assim como uma risada assim como Oda deve ficar rindo quando solta aqueles mistérios pra nós e só resolve depois de 3 anos bem, Ha faz parte de um termo chamado Jô Hakyu, conhecido e utilizado muito no teatro japonês e esse Jô Hakyu é um conceito de modulação e movimentos aplicados em uma ampla variedade de artes tradicionais japonesas aproximadamente traduzido como início, pausa, rápido isso significa essencialmente que todas as ações ou esforços devem começar devagar, acelerar e terminar rapidamente e quase toda a peça completa ocupa 5 atos o primeiro ato corresponde ao Jô uma abertura auspiciosa e lenta que introduz o público aos personagens e ao enredo como aconteceu nesses primeiros capítulos do País de Wano do capítulo 909 ao 9, 2, 4 onde começa o ato Haki, pausa as coisas e vai acelerando os eventos culminando quase sempre em um grande momento de drama ou tragédia isso é uma composição real de uma peça teatral japonesa e possivelmente lá no ato 3 ou 4 é onde acontece uma batalha e temos aí o ato final que corresponde ao Kyu que quase sempre é mais curto e proporciona uma conclusão rápida e mais satisfatória bem, o Jô como eu já citei é o primeiro ato de Wano começou do 909 e prosseguiu até o 9, 2, 4 15 capítulos onde começou o ato Há que possui mais 3 atos então em média cada um deles tem 15 capítulos cada ato podemos calcular que o Kyu o ato final, a derrota de Kaidu deve começar lá pelo capítulo 980 mais ou menos e o Kyu deve se estender por mais 10 ou 15 capítulos se formos somar a média total de 75 capítulos dos 5 atos dividimos aí pelas semanas de lançamento de cada capítulo daria mais ou menos um ano e meio de arco mas lógico que temos as pausas então calculo que o ano deve durar mais ou menos 2 anos assim como foi Dres Rosa óbvio que isso pode variar pra mais ou pra menos talvez o ano chegue a passar aí dos 100 capítulos mas é uma estimativa bem interessante a ser levada em conta tudo isso com apenas uma sílaba o Oda é incrível e tem mais não para por aí e uma coisa nesse ato Há que me chamou bastante atenção é que os eventos se aceleram culminando quase sempre em um grande momento de drama ou tragédia lá pelo terceiro ou quarto ato e uma possível batalha acontece então temos indícios que alguém deve morrer nesse ato isso mesmo galera e essas peças de teatro são muito baseadas no teatro Kabuki ok? então é tudo isso que eu citei pra vocês agora se vocês pesquisarem vocês vão ver que as peças de teatro Kabuki utilizam o termo Joe Hakyu que começa assim um ato de introdução aí temos a pausa do ato Há onde ele começa a acelerar as coisas temos um momento de drama ou tragédia e assim culminando no ato Há onde temos assim a conclusão seria o ato final que é bem satisfatório pra gente e o Oda ele usou isso eu achei incrível eu fiquei me pensando por que ele utilizou o nome do ato Há ali pra fechar o ato 1 porque você viu que o capítulo 9 da espátula termina fim do ato 1 e começa então o Há e é muito incrível pensar isso que talvez tenhamos sim uma tragédia e os mais cotados pra morrer talvez eu chuto que seja ou Nekomamushi ou Inuarashi como o teatro Kabuki utiliza bastante esse termo do Joe Hakyu e essa progressão que eu acabei de falar pra vocês tem outro ponto bem fundamental que podemos levantar podemos levantar por exemplo quem pode salvar o Luffy da prisão sim porque no teatro Kabuki onde é utilizado o Joe Hakyu temos três histórias bem famosas são as que mais se destacam a primeira delas se chama Yoshitsune Sem Bom Zakura Yoshitsune e as mil cerejeiras que conta a história da queda e ascensão de um clã de samurais conseguiu lembrar de algo parecido que acontece? calma que tem mais a segunda história bem famosa do teatro Kabuki que se chama Sugawara Denju Tanarae Kagami Sugawara e os segredos da caligrafia galera baseia-se na vida de um célebre estudioso chamado Sugawara no Mishizane que é exilado de Kyoto e que após a sua morte provoca uma série de calamidades na capital isso aqui é muito rara galera e talvez seja a base para Niko Robin e One Piece ou uma pista de que ela pode ser uma chave essencial para o próximo passo depois temos talvez a história mais importante que eu queria falar para vocês que é o tesouro dos retentores leais é a famosa história dos 47 Ronins você provavelmente conhece e falando dos 47 Ronins quem pode estar fazendo o resgate do Luffy seria o Shutenmaru ou a Shura do Oji como já foi confirmado porque a lenda dos 47 Samurais é uma história japonesa é considerada uma lenda nacional é uma lenda muito famosa talvez a mais famosa do código de honra Samurai o Bushido presta atenção aqui nessa hora para vocês verem a ligação ela conta a história de um grupo de Samurais exatamente 47 que foram forçados a se tornarem Ronin de acordo com o código de honra Samurai depois que o seu Daimyo o seu senhor feudal foi obrigado a cometer o seppuku por ter agredido um alto funcionário judicial nomeado Kira Yoshinaka cujo título era Kozuki Nosuki sim e uma sede do governo bem é um começo bem parecido com a história do Kozuki Oden e do Orochi galera então é bem interessante não sabemos aí como que o Oden morreu na verdade se ele for obrigado a cometer o seppuku mas podemos ter uma base que foi algum desentendimento com o Orochi e que devia ocupar um alto cargo de escalão e conspirou contra o Oden fazendo todos os seus Samurais os Samurais do clã Kozuki se tornarem Ronins então seguindo a história os Ronins eles elaboram um plano para vingar o seu Daimyo que consistia basicamente em matar Kira Yoshinaki e toda a sua família os 47 Ronins esperam cerca de um ano e meio para não despertarem qualquer suspeita entre a justiça japonesa aqui entraria o Shutemaru com seus ladrões talvez ele estivesse esperando a reunião do clã da lua para poder assim efetivar a sua vingança e não necessariamente siga o padrão de atacarem Orochi pode ser que ele seja utilizado aí e encontrem a sua redenção na ajuda para salvar Luffy então os 47 Ronins como eu já citei é uma lenda nacional muito famosa duvido que o Oda não utilize ela ou faça qualquer citação ou menção mesmo que escondida dessa história e One Piece ela pode ser a base para o resgate de Luffy ou a queda de Orochi exatamente galera o ato da tragédia na opinião de vocês quem pode morrer no arco Jinbe, Kinemon, Neko, Mamushi e no Arashi lau galera minha aposta fica assim entre o Neko e o Inuarashi daria um peso extra aí em um dos amigos indo embora e trazendo lembranças e arrependimentos para o outro isso tornaria as coisas bem mais pesadas daria um outro ar para o One Piece então minha aposta vai para eles mas eu quero saber de vocês quem vocês acham que vai morrer e aí você concorda que o Arco de One deve ter mais 2 anos e os 47 Ronins será que Shutemaru resgata Luffy será que ele vai atacar será que vai ser utilizado galera é incrível que tudo isso foi tirado de apenas uma sílaba de apenas o Ha podem pesquisar o Jo Hakyu é utilizado no Teatro Kabuki e o Odo ele fez uma menção quando se fecham as cortinas cara é sensacional faz todo o sentido essa teoria mas eu quero ouvir de vocês agora deixem nos comentários o que vocês acham vamos debater sobre isso semana que vem não tem One Piece mas podemos fazer algumas teorias do que sair desse vídeo agora ok? e é isso aí espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu gostei de fazer esse vídeo eu fiquei com a cabeça a mil eu estava fazendo o roteiro do 924 mas ao mesmo tempo quando eu vi o Ha já comecei a pesquisar e fiz primeiro ele estava até com vontade de lançar antes tá bom galera? é isso aí obrigado por assistirem valeu mesmo fiquem ligados até os próximos vídeos e fui e aí Obrigado.